Última hora direto da Conferência de Educação da AUD, que é o Metodologia de Ensino para Profissionais da Educação. Estamos aqui com o casal Luciana e Marco Melo. Estou separando o casal hoje, mas é por pouco tempo, é só para falar sobre o evento que eles fazem no Brasil todo. Fizeram uma edição agora em 2023 e agora em 2024 está novamente para falar sobre o futuro. Fala um pouco do seu evento, Marcos. Bom, a Futuro Eventos é uma empresa que tem 30 anos no mercado, inclusive aqui no Rio de Janeiro mesmo já fizemos muitos eventos. Capacitamos mais de 600 mil professores até hoje, principalmente lançamos mais de 2.400 palestrantes em todo esse tempo. E agora nesse nosso recomeço em 2023, nós sentimos que o mercado precisa de algo a mais. E uma das coisas diferentes que vamos fazer é lançar uma escola, lançarmos algo diferente para a formação de novos palestrantes. Esse vem um grande projeto nosso agora no final de 2024. Luciana, o Futuro Eventos já fez eventos com quantos profissionais da educação? Na verdade, a Futuro nasceu em 1994, então esse ano nós estamos completando 30 anos. E a gente rodou esse Brasil todo, desde Manaus até o Rio Grande do Sul, a gente levou capacitação para todos os professores. Na verdade, nós fomos a empresa percursora de levar conteúdo, palestrantes. Então, eram eventos de 1.000, 1.500 pessoas. E em 2009, nós lançamos um grande evento em São Paulo, que se chamava Educar. E em 2012, acabamos comercializando esse evento para um grupo inglês. Ficamos na gestão desse evento até 2016 e num período de non-compete. Foi aí que nós tivemos um chamado de retornar. Quando eu digo um chamado, meu amigo, é um chamado realmente divino. Deus pediu para que nós voltássemos para a área da educação para continuar a formar. Só que agora, não só formar, levar conteúdo para os formadores, mas formar palestrantes. Então, o nosso novo projeto é lançar e formar palestrantes na área educacional. Então, é um papel, além de tudo, social, porque o Brasil sofre grandes dificuldades aí nos rankings de educação. Existe uma guerra aí de qual método é melhor, se é o Freire, se é o cívico-militar. E, independente disso, o que vocês planejam é ajudar a formar gente, a formar pessoas civilizadas para fazer o país crescer, né? É, na realidade, quando você fala desse, brincou um negócio de método, isso é muito sério. Vejo a nossa responsabilidade como uma empresa que promove educação. E o promover não é só fazer a festa, pelo contrário. É lançar conteúdos e lançar pessoas que sejam relevantes para o mercado educacional. Então, nós temos que estar sempre preparados para isso. A preocupação nossa em formar novas pessoas, fizemos um levantamento com um grupo de educadores grande do Brasil e chegamos à conclusão de que, realmente, essa renovação de valores, ou seja, como se fossem novos jogadores, novos atletas, né? Seriam novos palestrantes para o Brasil que possam cobrir essas lacunas e, ainda mais, desenvolver e aumentar o nível da educação nacional em todos os setores, para qualquer tipo de rede de ensino, para qualquer tipo de proposta ou de metodologia. Entendi. Então, deixa um recado aí para quem quiser conhecer os eventos, os futuros eventos e participar dessa grande jornada aí pela educação. Olha só, quem quiser nos seguir, pode ir no nosso Instagram, arroba futuro.expo. Lá você pode nos chamar, a gente vai mandar todos os detalhes da nossa escola de palestrantes, mas o mais importante, como você falou, é essa mudança de mindset, é transformar vidas. O nosso objetivo, o nosso propósito é muito claro, que é transformação de vidas. Primeiro, do educador, para depois ele poder impactar o aluno e a família, para que a gente possa ter uma sociedade muito melhor e muito mais avançada em todas as áreas do nosso conhecimento. E o Sul, quando eu fazia direito, o Sul era sempre aqueles pioneiros nas teses jurídicas. E eu tenho visto também que o Sul também é um grande fomentador das tecnologias e da inovação na área da educação. É, continua sendo. O Brasil inteiro é muito rico disso tudo. Mas nós temos estados, não vou dizer só o Paraná, onde nós vivemos, que sempre foi talvez o percursor de muitos sistemas de ensino pelo Brasil. Brasil, lá tudo começou há muitos anos atrás, São Paulo também. Mas hoje Santa Catarina destaca-se muito pela parte de tecnologia, muito, de uma forma assim, muito forte. E o que eu queria lembrar é que nós resolvemos, quer dizer, isso é quando dizemos resolvemos, é o cliente que mandou, nós cada vez mais partirmos do online, do mundo digital, para ter uma escala maior de trabalho com todo o Brasil e podermos democratizar a educação, que estão trabalhando com o Brasil inteiro através do online ou do online para o presencial. Isso também é uma proposta bem diferente que a Futuro vem em termos de Futuro Expo a partir de 2024. Então, Marcos Luciano, vamos unir a família novamente. Última hora, notícia levada a sério.